O que é o plano diretor? Um instituto ligado à faculdade de Ribeirão Preto, à USP de Ribeirão Preto, onde eles estiveram aqui nesses seis meses debatendo conosco o plano diretor. Fizemos seis audiências públicas com a população, chamando a população para participar, as comissões temáticas da casa, comissão de justiça, comissão de finanças, meio ambiente, rural, todas debruçaram em cima do plano diretor. Foram apresentadas 52 emendas pelos vereadores ao plano diretor. Dessas 52 emendas, foram aprovadas 18 emendas, todas elas incluindo ações ao plano diretor, corrigindo documentos que estavam praticamente não coerentes com a realidade. E, principalmente, todas essas emendas e mais um substitutivo que o executivo mandou no plano diretor, foram resultado de todas as audiências públicas, onde a população sugeriu essas alterações. Foram aprovadas e o prefeito promulgou, sim, o plano diretor com todas as emendas que foram aprovadas e substitutivas. Gostaria de comentar um comentário especial sobre a emenda ASCO 35, que incluiu o capítulo 5, que parece que tem bastante repercussão no município. Exatamente. O capítulo 5 é uma emenda da Comissão de Desenvolvimento Rural da Câmara, que é formada por mim, o vereador Gilmar Rota, presidente da casa, o vereador Anansi Tame e o vereador Laércio Trevisan, onde nós tivemos reuniões com o Conselho de Desenvolvimento Rural. Piracicaba é uma extensão muito grande na zona rural. Tem mais de 2.700 quilômetros de zona rural à nossa cidade. Tem uma produção agrícola muito forte de todos os setores, desde hortaliças até a plantação de cana, eucalipto, e passa por todos os produtos. É muito grande. E, com isso, conversando com os produtores rurais, com os moradores da zona rurais, audiência pública exclusiva para isso, chegamos a ver que nós teríamos que montar um capítulo para colocar no plano diretor, dando novas diretrizes para o desenvolvimento rural de Piracicaba, onde nós vimos que, e, aliás, Piracicaba, a zona rural de Piracicaba, nunca foi discutida. Em todos esses anos que Piracicaba existe, em todos esses anos que a zona rural de Piracicaba existe, ela nunca foi debatida, ela nunca foi conversada no plano diretor. E, nesse plano diretor, é a primeira vez que a zona rural é contemplada, de acordo com o jeito que tem que ser, com investimento, com ações, com ajuda aos produtores rurais, com ajuda às famílias que produzem ali, no seu sítio, para venda direta ao consumidor através dos varejões. Então, no plano diretor, existe agora um capítulo exclusivo para a zona rural. Esse capítulo quinto, ele vem escrito amplo, mas acredita que precisaria, ou vai precisar de uma lei suplementar, para regulamentar, para forçar que esse caminho seja trilhado? Agora, vem os cumprimentos. Assim como na zona rural, assim como na mobilidade urbana, assim como na questão de obra-cidade, virão essa casa, esse ano, agora, em 2020, projetos de leis que vão fazer a regulamentação. Então, tudo que se trata sobre mobilidade urbana, virá um projeto de lei do Executivo, que vai regulamentar todas as ações que foram colocadas no plano diretor. O mesmo vai acontecer com esse capítulo que foi criado, exclusivo à zona rural. Virá, sim, um capítulo exclusivo, regulamentando esse capítulo 5, onde se trabalha a zona rural. Então, esse ano, nós iremos aprovar toda essa regulamentação e o plano diretor estará completo para os próximos 10 anos. E um detalhe, durante esses 10 anos, o plano diretor não poderá ser alterado. Será o que foi aprovado, será permanecido por 10 anos. Foi aprovada em junho a tribuna popular. Foi reglamentada, na verdade, melhor. Qual o seu parecer, que alcance terá e qual foi a receptividade popular? A tribuna popular é uma lei já da Câmara de Vereadores Pirescaba de muitos anos. Mais de 10 anos já existe a tribuna popular. Mas ela não vinha sendo utilizada. Com a minha gestão na presidência da casa, o ano passado, que eu assumi em janeiro de 2019, eu abri esse espaço, chamei a população para utilizar a tribuna. Eu abri a porta da Câmara, dentro de um programa que a gente chama Parlamento Aberto. Então, se o Parlamento meu é aberto, eu tenho que trazer a população para dentro da casa. E um dos meios de trazer é utilizar a tribuna popular para que o cidadão comum, as entidades, qualquer pessoa de Pirescaba possa vir utilizar a tribuna durante a sessão camarária e expor qualquer assunto que ela queira falar, fazer críticas, fazer elogios, dar sugestões. Isso é o papel da tribuna popular. E com isso, começou a ter uma utilização muito grande. Até então, eram apenas duas pessoas que poderiam utilizar a tribuna popular. E nós vimos que uma fila de espera começou a se acriar. Muitas pessoas queriam utilizar. Como nós temos duas sessões por semana, não estava conseguindo atender essa demanda. Então, foi aí que nós alteramos a lei da tribuna popular. De duas, aumentamos para três pessoas para a utilização da tribuna popular por noite na Câmara de Vereadores. Então, hoje nós temos três pessoas por sessão que utilizam a tribuna popular. Conseguimos atender a demanda da população, acabar com a fila de espera. E foi muito bem recebido pela população. A hora que você abre as portas da casa, fala com o quê? Vem aqui, fala o que você quer. Critique, dê suas sugestões. Esse papel da tribuna popular está sendo muito bem aceito. Abre mais espaço para a população, pois estamos num país democrático e isso é fazer política. Finalmente, já nos encontramos no final da legislatura 2017 e 2020. O que foi avançado nessa legislatura que está terminando este ano? E quais seriam suas perspectivas futuras e quais seriam seus principais logros também? Porque é final do seu mandato também. É, a Câmara de Piracicaba mudou muito, tá? Ela vem crescendo ano após anos. E de 2019 para 2020, ela fez uma mudança muito forte. Mudou pensamentos, mudou opiniões, mudou ações, mudou o conceito dos vereadores. Os vereadores hoje aqui em Piracicaba, eles atendem a população, eles conversam com a população, eles levam reivindicações ao executivo, eles conversam com o prefeito, estão no dia a dia da cidade, eles estão trabalhando para toda a cidade, todos os vereadores. Estão fazendo um papel muito próximo aos deputados, estão correndo atrás de emendas parlamentares. Mais de 30 milhões de reais a Câmara de Vereadores trouxe para Piracicaba através de emendas parlamentares, quer seja com deputado estadual, senadores e deputados federais. Um trabalho muito forte. A Câmara de Vereadores, ela passou a abrir as portas para todas as pessoas. Com o nosso projeto Parlamento Aberto, nós trouxemos a população Piracicaba. E com isso, se nós abrimos as casas, a Câmara de Vereadores, para que a população venha no programa Parlamento Aberto, tem que ser toda pessoa. Inclusive, um projeto que nós criamos também, que é a Câmara Inclusiva, onde pessoas com qualquer tipo de deficiência, hoje tem acesso à Câmara de Vereadores. Pode participar do dia a dia da casa, pode sim vir discutir o projeto, a Câmara também está acessível. A Câmara de Piracicaba é uma das poucas que tem acessibilidade para todas as pessoas. E Piracicaba mudou muito. Há uma sinergia muito grande com o trabalho do executivo, onde tem aprovado o projeto de leis, onde tem aprovado o orçamento municipal, com todos os recursos que estão vindo para Piracicaba e aplicando para a população, sim, a utilização de várias ações que elas possam ter, quer seja na saúde, na educação, no meio ambiente e na segurança. Então, Piracicaba está crescendo muito. E eu tenho certeza que a próxima legislatura, os vereadores que virão para cá, o próximo prefeito que irá assumir a prefeitura, continuará, sim, com esse crescimento muito forte em Piracicaba. Piracicaba não regredirá, Piracicaba não ficará parada no tempo, continuar crescendo, continuar sendo a primeira em várias ações que acontecem em Piracicaba. Confio muito também nos próximos vereadores e prefeitos que virão para a Câmara, para a prefeitura, que eu tenho certeza que todos eles têm o melhor para dar para a nossa cidade. O senhor é pré-candidato? Sim, eu sou pré-candidato a virador novamente, vou concorrer ao meu terceiro mandato. Vamos lá ver o que a população fala, que trabalhar nós trabalhamos bastante, temos serviços, sim, feitos na nossa cidade. Então, vocês, população de Piracicaba, que nos deram o voto, têm todo o direito, todo o dever de reivindicar, de cobrar que nós, políticos, trabalhemos para a população. E assim, espero que aconteça em todo o país, em todo lugar do canto, para que possa muito crescer Piracicaba, crescer São Pedro, crescer todas as cidades, que com esse crescimento, a população que agradece. Eu agradeço aí a vocês da TV São Pedro, eu agradeço e um abraço a todos vocês.